Olá, meus amores, preparados aí para nosso momento Dicas Quentes da OAB, Processo Civil. A nossa primeira dica quente é relacionada a tutelas provisórias de urgência. Já recomendo de antemão a leitura dos artigos 294 até o artigo 310, tá? Na verdade, sobre tutela provisória de urgência, tá? Se você quiser fazer um estudo já da tutela provisória de urgência e de evidência, você vai ler do 294 até o 311, sem esquecer, obviamente, dos enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis e também dos enunciados da primeira e segunda jornada de direito processual civil. Então, vamos lá. A tutela provisória de urgência, ela pode ser antecipada, que é satisfativa, ou cautelar. Raquel, quais são os requisitos? Os requisitos para pedir uma tutela provisória de urgência são a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Um detalhe, se você quer um pedido de tutela provisória de urgência antecipada, nós temos também um requisito negativo, tá? Que é o quê? Eu tenho que demonstrar para o julgador que não há risco de irreversibilidade do provimento juridicional antecipado. Então, esse requisito negativo, ele só é exigido na tutela provisória de urgência antecipada, ok? Aí, detalhe, falamos dos requisitos, lembrem-se que a tutela provisória de urgência, ela pode ser concedida em caráter antecedente ou em caráter também incidental. O juiz, quando ele vai apreciar o pedido de tutela provisória de urgência, ele pode conceder uma liminar inaudita ao terapaz, sem a oitiva prévia aí do réu, ou após uma audiência de justificação prévia, ou ainda mediante calção. Uma garantia, seja ela real ou fidejussória. E aí, é claro, quando o juiz exige a calção, lembrar que as pessoas que são beneficiárias, que são hipossuficientes, elas serão dispensadas dessa calção, certo? Uma outra informação importante, é a única tutela provisória que pode estabilizar, ou seja, o fenômeno da estabilização, ele só vai acontecer na tutela provisória de urgência antecipada, antecedente. A tutela de evidência não estabiliza, a tutela cautelar, seja ela antecedente ou incidental, também não estabiliza, e a tutela antecipada, incidental, também não. Então, a estabilização é um fenômeno que só pode acontecer na tutela provisória de urgência antecipada, antecedente, certo? E aí, pra isso, leitura mais do que obrigatória dos artigos 303 e 304 do CPC. Raquel, quando é que haverá estabilização? Se o sujeito entra com a demanda pedindo uma tutela provisória de urgência antecipada, antecedente, vai fazer aquela petiçãozinha simplificada, tá? Já fazendo uma breve referência a qual será o pedido de tutela final, o valor das custas totais, vai recolher tudo, né? Valor da causa total e valor das custas totais, o juiz concede e efetiva essa liminar. Então, o réu, se quiser afastar a estabilização, segundo o CPC, pra afastar a estabilização, ele deverá recorrer dessa decisão. O recurso aqui cabível é o agravo de instrumento. Então, não havendo recurso para o CPC, não havendo recurso, haverá a estabilização. E o detalhe, logo depois da efetivação da liminar, o juiz, ele também vai intimar o autor, pro autor complementar a petição inicial, que foi feita na modalidade simplificada. Então, ao mesmo tempo em que eu cientifico o réu sobre os acontecimentos do processo, eu também intimo o autor pra ele fazer o aditamento da petição inicial, tá? Em 15 dias ou outro prazo maior fixado pelo juiz. Não havendo o recurso por parte do réu e não havendo o aditamento por parte do autor, o processo é extinto, sem resolução do mérito, com o fenômeno da estabilização. Lembrando, estabilização não se confunde com coisa julgada, até porque a decisão é uma decisão provisória, tá? Proferida com cognição sumária. Então, você não... estabilização. O que estabiliza são os efeitos da decisão que o juiz concedeu, tá? Então, o que estabiliza, né? O que é alcançado pela estabilidade ou pela estabilização são os efeitos daquela decisão e não o seu conteúdo. Então, não confundir estabilização com coisa julgada e lembrar que pra afastar, pra modificar essa estabilização, ambas as partes podem promover uma ação própria no prazo decadencial de dois anos, ação essa que não se confunde aí com a ação recisória. Quer saber mais? Vem com a gente, equipe aí do GRAM OAB.